A jurada do Masterchef Brasil, Helena Rizzo, foi alvo de um comentário considerado machista do chefe Alex Satala. Ele foi convidado para o programa exibido na terça-feira, 22 de agosto, e acabou tropeçando nos elogios com direito à retratação e desabafo de Helena nas redes sociais. Vamos saber o que aconteceu. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. A chefe de cozinha, Helena Rizzo, de 45 anos, está como jurada do Masterchef Brasil da Band. Bora cozinhar? A gente tem então o pintado, que se bem trabalhado pode ficar muito bom. E no último programa, acabou sendo alvo de comentários que foram considerados machistas pelos telespectadores. Eles vieram de Alex Satala, de 55 anos, chefe de cozinha que foi convidado para a prova eliminatória e para ensinar alguns truques para os cozinheiros amadores. No momento, Alex elogiou o trabalho de Eric Jacquin e Rodrigo Oliveira como chefes de cozinha. Um dos primeiros chefes que eu conheci foi o Jacquin. Durante muitos anos, eu queria ser igual a ele. E um dia o Jacquin olhou para a minha cara e falou Alex, você cozinha muito bem, mas você nunca vai fazer cozinha francesa tão bem quanto eu. Vai fazer cozinha brasileira. Tem um outro exemplo que é o cara da cozinha brasileira. Esse é o cara que levou a cozinha brasileira para o mundo, o default, fez o mundo conhecer o dadinho de tapioca. Já sobre Helena, ele lembrou apenas da aparência e beleza dela. Veja aí. Da beleza da cozinha, sem falar de uma mulher linda. Uma mulher que, de uma maneira muito especial, eu me apaixonei. Chamei Helena Rizzo. Mulher linda que entrou na cozinha, que todo mundo olhava para a cara dela e falava que ela não ia dar certo. Ela não ia dar certo porque ela era linda. Ela era uma modelo. Roubou a cena. Siga o apaixonado, viu? Durante o programa, ninguém falou nada sobre estes comentários. Mas, nas redes sociais, o público destacou o quão machista é, dentro de um ambiente de trabalho, elogiar apenas a aparência de uma mulher. Afinal, ela não estava ali por conta de sua beleza, mas por conta de sua carreira. Lembrando que Helena Rizzo já foi eleita a melhor chefe do mundo por duas vezes. Ganhou inúmeros prêmios e é a única mulher brasileira a receber uma estrela do guia Michelin. Após a repercussão, Helena escreveu um texto para falar sobre os vários machismos que já enfrentou durante a carreira como chefe de cozinha, que começou aos 18 anos, paralela carreira de modelo. Não dá para contar as diversas vezes que me senti incomodada e que o melhor, entre aspas, que podia fazer era dar aquele sorrisinho constrangedor, com um canto da boca e seguir em frente. Helena afirmou que a sua geração foi condicionada a normalizar os assédios, jogá-los para debaixo do tapete e seguir adiante. Ela escreveu, Sempre fiz isso, sem perder o foco de quem eu era e o caminho que queria percorrer. É triste constatar que em 2023, continua tudo igual, se não pior. Com a única diferença de que hoje, detectamos esse tipo de situação mais facilmente. Ela pontuou ainda, Respeitem nosso corre, intelecto, capacidade e multiplicidade. Após a repercussão negativa, Alex Atala foi a sede sociais pedir desculpas. Ele disse, Ele garantiu que quis mostrar que Helena não precisou apenas ser uma cozinheira genial. Ela teve que vencer preconceito, machismo. E disse, Um machismo tão desgraçado e que está tão impregnado, que se manifestou em mim sem eu sequer perceber. Ele reconhece que magoou uma amiga e muitas mulheres. E se desculpou. Tenho que melhorar muito. Hoje, eu só posso pedir desculpas. E aí, o que acharam disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Eu já vi que nas redes sociais, tem muita gente dizendo que Alex Atala não teve a intenção de ofender. E eu também acredito que não. Contudo, se a intenção dele foi dizer que Helena sofreu preconceito profissional por ser linda, ele acabou reforçando isso ao não pontuar o trabalho dela dentro da cozinha, ou algum feito, ou alguma qualidade profissional, apenas falando e repetindo que ela é linda a todo momento. E diminuiu o trabalho dela em relação aos outros chefes homens. Pra quem não entendeu, acho que isso explica muito. Ele pediu desculpas, acho que esse é o primeiro passo. e, de qualquer forma, vale essa reflexão para outros espaços e momentos. Bom, por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau!